Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Então, lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra gdc, letra G, de guia, D, de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Recentemente, a gente compartilhou no Instagram uma série de aprendizados que a gente teve com o livro Regras da Comida, do escritor americano Michael Pollan. E no livro, resumidamente, o que ele faz é criar algumas regrinhas práticas que você pode seguir para escolher o que comer e o que não comer. Então, o livro não é uma lista de regras que você tem que seguir no geral, mas sim um conjunto de heurísticas, né? Regras práticas, meio que atalhos para você pensar nas coisas e decidir o que faz como alimento e o que não é uma boa ideia você consumir como alimento. Então, ele tem muita regra no livro lá, tem 64. Eu não concordo com todas, mas algumas são muito boas. E uma que a gente gostou muito e compartilhou no Instagram foi a seguinte. Não coma nada que a sua bisavó não reconheceria como alimento. É interessante notar que essa regra, ela traz o conhecimento dos nossos avós, né? E ressalta o quanto que a indústria alimentícia mudou nos últimos 100 anos, no espaço de três gerações. Porque muitos dos alimentos que você vai encontrar nas corredores do mercado hoje, um monte de coisa embalada e cheia de aditivos e produtos que simplesmente... São produtos que simplesmente não existiam na época das nossas bisavós. Se eu ia levar um tubo ali de, sei lá, algum tipo de iogurte maluco, algum tipo de queijo super processado, e sua bisavó nem ia saber o que era aquilo. Diferente, por exemplo, de um queijo curado, que ela provavelmente saberia. Por quê? Porque os queijos curados, com processos tradicionais, são conhecidos pela humanidade há muito tempo. Enquanto uma coisa como óleo de algodão, talvez sua bisavó não conhecesse. Agora, é interessante que a gente recebeu um feedback sobre isso, né? Que uma pessoa falou, ah, minha avó comia... Ela fazia muito bolo, né, com polvilho, e ela fazia bolo em casa com muito polvilho, manteiga, colocava fruta, misturava com açúcar. Então, poxa, eu posso comer isso? É isso que essa regra diz? E aí tem duas coisas pra gente considerar nesse ponto, né? Que a ideia aqui desses áudios é justamente aprofundar as coisas, né? Só te contar o que saiu no nosso Instagram. Claro, se você quiser nos seguir, será um prazer ter você por lá. Instagram é arroba senhor tanquinho. E são mais de 130 mil pessoas que seguem a gente e curtem muitos conteúdos. Tem receita e muita coisa. Mas o que eu tô dizendo aqui é que nesses áudios a gente consegue um pouco além do que cabe nos caracteres da legendinha do Instagram. Então, por que a gente tá aprofundando nesse ponto, né? Nesse ponto da avó que fazia o bolo. São dois pontos aqui a tratar. O primeiro é a questão da quantidade e da frequência, né? Então, mesmo que a sua avó fizesse bolo, você ia na casa dela, por exemplo, uma vez por semana ou duas vezes por semana ou uma vez a cada duas semanas ou o que fosse e tinha sempre bolo pra você, ela fazia bolo porque você ia lá. Ela não tava comendo esse bolo todos os dias. Muito menos a cada duas ou três horas. Que é, infelizmente, a maneira como as pessoas da sociedade ocidental atualmente se alimentam. Elas comem carboidratos refinados, bolachas cheias de farinhas e óleos vegetais a cada duas ou três horas. Esses são os lanchinhos, as bolachinhas salgadas, barrinhas, salgadinhos e o que mais seja, né? Bolacha recheada e muito mais. E não a exceção, que é o bolo que a sua avó fazia uma vez por semana. Tinha um grande trabalho pra ela poder fazer um bolo, né? Ela fazia tudo em casa, basicamente. Então, ela não ia no mercado e com dois, três reais comprava um lanche que tem esses ingredientes. Então, é uma questão de frequência. Ela começa talvez uma vez por semana, esse bolo. E não todos os dias. O tempo todo, várias vezes ao dia. E de quantidade, né? Talvez vocês fizessem um bolo e dividissem na família. E não, hoje em dia, que é normal ver embalagens individuais de salgadinhos serem enormes. Verem dezenas e dezenas de gramas, né? As quantidades individuais de carboidratos refinados e óleos vegetais foram aumentando o consumo ao longo do último século. Isso é facilmente verificável. É só você buscar as databases de consumo alimentar que a gente tem nos últimos anos. Tem principalmente pros Estados Unidos, que é mais bem documentado, mas é facinho de encontrar também. E nossa sociedade brasileira, no caso, segue bastante sua tendência. Esse é um ponto, a quantidade e frequência. Agora, o outro é o próprio espírito da regra. Que não é como é igual sua avó fazia. Porque senão você pode falar, mas minha avó também tomava uma cachaçinha e fumava cigarro e não sei o quê. Porque a regra não é coma tudo que a sua avó comeria e reconheceria como alimento. Faça tudo que a sua avó faria. Isso aqui não é uma regra pra você virar sua avó. Isso aqui é uma regra pra você não comer o que ela não reconheceria como alimento. Então, quer dizer, tem alimentos que sua avó podia comer, como por exemplo açúcar, que não são uma boa ideia. Você sabe. Agora, o que ela não comia, o que ela não conhecia, o que não existia 100 anos atrás, é que não é uma boa ideia pra você consumir. Então, se tem alguma coisa muito nova, muito inovadora aí, que surgiu nos últimos tempos, algum tipo de, sei lá, aqueles hambúrgueres de proteína de soja, esse tipo de coisa, a sua avó não reconheceria isso. E não quer dizer que necessariamente ele vai te fazer mal, mas sim que esse tipo de alimento não passou pelo teste do tempo. A gente não tá exposto como humanidade, como população, a ele por tempo suficiente pra saber que é seguro. Então, é esse o espírito da regra. Não coma o que sua avó não comeria. Ou seja, é uma via negativa. Você remove aquilo que a sua avó não comeria da alimentação. E não acrescenta tudo o que ela comeria. Se você tá numa dieta super saudável e lembra que sua avó comia açúcar, não é pra você acrescentar o açúcar. É pra você não acrescentar coisas que ela não comeria, tá certo? Espero que tenha sido útil esse conteúdo aqui. Vou deixar aqui embaixo o link da postagem do nosso Instagram, né, que tem a figurinha, tudo, o resumo prático dessa regra. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.